Em seu ouvido, onde ele encontrará uma bola de metal para jogá-la na estrada em frente deles, de forma que, como o cavalo continua dizendo, possamos ser levados por ela. Isso também se considerarmos que ele próprio e sua busca à desnorteada e rolante bola de metal, o herói, o faz sem titubear. Assim, eles prosseguem, ao acaso, sem vontade própria, passando salvos através de muitas situações perigosas. Ao fim da jornada, quando o sucesso já está quase alcançado, o cavalo a que o herói agora sabe, ele deve absolutamente tudo, pede ao herói que o mate. Isso causa alguma hesitação na parte do herói. Mas ele finalmente concorda e olha o pássaro. O cavalo se transforma em um príncipe, que, a não ser pela concordância do herói, teria de permanecer miserável, maturro, desgrenhado. Eu observei mais alguma coisa sobre a música de Christian Kuovo. O nada que continua é aquilo que Feldman fala quando ele fala de estar submerso no silêncio. A aceitação da morte é a fonte de toda a vida. Assim é que, ouvindo essa música, a gente toma, como um trampolim, o primeiro som que aparece. O primeiro algo nos lança dentro do nada e, desse nada, surge o algo seguinte, etc. Com uma corrente alternada, nenhum som tem o silêncio que o extingue e nenhum silêncio existe que não esteja grávida de soz. Faça em titular, assim eles prosseguem ao acaso, sem vontade própria. Alguém disse outro dia, assamos um bolo e fica claro que o açúcar não era açúcar, mas sal. Mal começo a trabalhar e o telefone toca.